Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Embora com apenas alguns dias de trabalho, o técnico Guto Ferreira já vinha acompanhando a equipe do esporte ao longo da Série B, e já tinha em mente o que precisava ser corrigido na equipe rubro-negra. Experiente, o treinador rubro-negro afirmou, na entrevista de apresentação, que o Leão precisa de ajustes pontuais na defesa. Mas ressaltou. Sem perder a essência ofensiva. A gente não pode jamais perder a essência dessa equipe que é esse poder ofensivo. A nossa busca é ajustar o que, de repente, pode estar trazendo algum incômodo, um ou outro descontrole da equipe sobre os adversários e fortalecer as quatro fases do jogo, disse Guto Ferreira. Uma das heranças positivas deixadas pelo técnico Mariano Soso, demitido na semana passada, é a de um modelo de jogo propositivo, Arisco. Guto Ferreira, em alinhamento à direção rubro-negra, entende que esse estilo não pode ser modificado. Porém, o técnico identificou ajustes a fazer. Queremos encontrar de novo um caminho ainda mais vencedor e conseguir ter um controle maior dos jogos, sofrer menos. Uma leitura é que o esporte é um time extremamente ofensivo, com algumas dificuldades em parte da fase defensiva, observou. São esses ajustes que a gente busca. Se a fase defensiva se fortalecer sem perder a essência do ataque, o esporte vai ter um time muito próximo, não de ser imbatível, mas um time muito competitivo e muito próximo de conseguir o objetivo, o acesso, complementou Guto. Ao longo da semana de treinamentos, o treinador já começou a realizar as primeiras experiências na equipe rubro-negra. O zagueiro Nasson, por exemplo, foi testado na equipe principal, na vaga de Alisson Cassiano, criticado pela torcida após seguidos erros. O lateral direito de Plácido, regularizado, pode ser outra novidade, assim como o lateral esquerdo Igor Carius, liberado pela CBF e STJD para voltar a atuar pelo Leão. Guto Ferreira estreia no comando do Leão nesta sexta-feira dia 2, às 9 e meia da noite, contra o Santos, na Vila Belmiro. Com 28 pontos, e dois jogos a menos, o Leão pode terminar o primeiro turno dentro do G4. O Peixe, com 33, é o líder, e busca o título simbólico de campeão do primeiro turno da segundona. E aí torcedor rubro-negro, você concorda com a análise do treinador Guto Ferreira? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!